Curiosidade sobre a orquestra. Eu não sei se você sabe, mas a palavra orquestra tem origem grega e ela significa lugar de dança. É muito curioso isso, né? Lugar de dança. É que, na verdade, apesar de ser estranho, porque na orquestra ninguém dança, é que no teatro grego, a orquestra era o local na frente do palco onde ficava o coro, que era formado pelos músicos e pelos bailarinos. Então, assim, lá atrás, na Grécia, a orquestra era o espaço do palco onde ficavam os músicos e os bailarinos. E vem daí. Esse é o traço histórico. Atualmente, essa palavra não tem nada a ver com dança, não tem nenhum vínculo com isso. A orquestra é um conjunto instrumental que toca música clássica, mas não só música clássica. Hoje em dia, muitas orquestras também usam outros repertórios, tá bom? Aliás, uma outra curiosidade que eu não sei se você conhece são os tipos de orquestra. Existem diferentes tipos de orquestra e cada uma delas tem diferentes composições instrumentais, diferentes tamanhos e diferentes também finalidades, eu posso dizer assim, né? Porque acontece o seguinte, existe a orquestra sinfônica e a orquestra filarmônica. Esses dois primeiros tipos, elas não se diferenciam pela quantidade de instrumentos. Ambas têm muitos instrumentos e muitos músicos. Elas têm aí ao redor de 80 até 100 músicos. São orquestras grandes, orquestras chamadas de completas, né? A diferença entre elas, na verdade, é como elas são mantidas, da onde vem a verba. As orquestras sinfônicas, elas são mantidas por órgãos governamentais. E as filarmônicas são mantidas por iniciativas privadas, ainda que sem fim lucrativos, ok? Então, as filarmônicas são mantidas por instituições privadas. E as sinfônicas vêm por ações governamentais, ok? Mas são orquestras grandes, de 80 a 100 músicos. Em contrapartida, existem as orquestras de câmara, que são orquestras com poucos músicos, com até 20 músicos. Então, poucos músicos. E por que esse nome? Porque elas surgiram numa época, a proposta disso era que era um conjunto, né? Era um agrupamento de músicos que se reuniam para tocar nas câmaras. As câmaras eram entendidas por espaços pequenos da casa. Então, podia ser até um quarto. Era uma orquestra que, era um agrupamento, né? Era uma reunião de músicos que ia tocar dentro de casa em espaços pequenos, em câmaras. Por isso, orquestras de câmaras, ok? Esse é o traço histórico. E como você pode ver, até pelo traço histórico, eram orquestras intimistas, né? Destinadas a tocar em ambientes domésticos, não no público. Não era para se apresentar em público, ok? Hoje em dia, esse vínculo doméstico não tem mais significação. Hoje em dia, as orquestras de câmara estão mais associadas a um agrupamento realmente pequeno, de poucos músicos até 20, que tocam um repertório mais intimista. E não necessariamente num espaço pequeno. Porque hoje em dia, a gente pode também expor essa sonoridade, ainda que seja uma sonoridade menor. Haja vista que quanto menos músico tem, menos som, né? Menos volume eu consigo fazer. Se eu coloco 80, 100 músicos reunidos, é muito som. Mas quando é poucos músicos, eu não consigo tanta projeção sonora. E eu consigo expor uma orquestra, assim, com poucos músicos, num ambiente aberto, num ambiente grande, num ambiente de um teatro? Consigo, sim, se de repente eu uso recursos de microfonação. Então, eu posso conseguir, sim, amplificar a voz, amplificar instrumentos e levar pra locais maiores, ainda que sejam poucos instrumentos. Ok? Existem também as orquestras de música antiga. As orquestras de música antiga, na verdade, é uma categoria de orquestras de música de câmara. Porque, geralmente, são poucos instrumentos. E o que caracteriza elas é o tipo de repertório que elas tocam. Então, as orquestras de música antiga tocam repertórios aí que vão do século IX até o século XVIII, no máximo. Então, o repertório mais antigo, né? Mais lá atrás. Um repertório renascentista, barroco. Então, são orquestras que costumam ter um número pequeno de instrumentistas. E, inclusive, são orquestras que usam instrumentos antigos, instrumentos dessa época, do repertório que eles estão tocando. Então, instrumentos barrocos, instrumentos renascentistas. Então, tem essa característica das orquestras de música antiga serem um tipo de orquestra de música de câmara. Porque são poucos músicos, mas também do repertório está vinculado a um repertório mais de lá atrás. Ok? Agora, existem também as bandas sinfônicas. O que são as bandas sinfônicas, né? Qual é a diferença de a banda sinfônica para uma orquestra sinfônica? Na verdade, as bandas sinfônicas, elas não contam com o naipe das cordas. Na sua maioria, ela tem os instrumentos de metal, instrumento de madeira, instrumento de percussão ali. Então, até pode encontrar alguns instrumentos de corda. Às vezes, você pode encontrar alguma formação de uma banda sinfônica que tem ali um instrumento de corda, que pode ter, de repente, alguma participação de algum instrumentista, mas não é um grande número, não é tão comum, ok? E essas bandas sinfônicas também, elas tocam repertórios ali, mais da música do jazz, músicas mais modernas. Então, não ficam só nas músicas clássicas. Ainda assim, essas bandas sinfônicas contam com até 50 instrumentistas, às vezes 50 músicos. Então, são bandas grandes, tá bom? Então, vamos lá.